E aí, Thelmão, qual foi? Deixa eu dar uma mordida no bico do seu peito, porra. A gente vai tomar uma aqui em casa e ver, galera. Sua filha vai estar aqui também comigo, você gostosa. Filha, Carlita. Chega aqui, viu? Agora tá, que eu tenho uma cerveja, mas eu só quero beber na garapa. Venha logo, sua porra. Outra coisa, viu? Beba com moderação. Da última vez você acabou com a cerveja toda. Tomou até a cerveja do vizinho por telepatia. E outra, coma pouco de agosto, viu? Que a galera também quer. Venha almoçar, tá de casa. Ei, acenda aí as luzes, acenda aí as luzes, por favor. Acenda aí atrás de você, as luzes. Isso. Hoje é aniversário da minha sogra, eu gostaria de pedir... De pedir os parabéns pra ela, por favor. É aniversário dela, sim, hoje. Todo mundo lida. É isso. Todo mundo. E o que? E o que? Muitos anos... Todo mundo. Tchau. Career entrenando. Pagamentos com. Pagamentos com. É isso. Pagamentos com. immersive homebai. Forando sapоньos. E posterior doutora de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário, parabéns pra você. Um abraço, um abraço, parabéns pra você, meu Deus, obrigado, não é aniversário dela, não é aniversário dela, não é aniversário dela, não. Comprar os enfeites de Natal que a esposa pediu, o que vocês acham desse urso, hein, se é que Valentina e Kleber vai detonar eles, mas achei tão diferente, não é, como se fosse uma, é o que, é uma vassoura, é, 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 é de vassoura, é, ei, Felipe, ei, você vê esse urso aqui, vassoura, hum, esse urso aqui, olha, é o que, a vassoura com açúcar, olha, olha que lindo, o que você achou? O que ele faz? Ele tá meio esnobe, né, menino, não é, mas achei tão interessante, é, depois de Natal eu vendo, né, minha linda, porque ele vai ficar com o ano todo lá, né, é neve, ai, tá gelado, né, e aí, gente, o que vocês acharam, medonho ou sim, mas quando passar o Natal, eu faço o que, hein? Passou o Natal, que você bota bermuda, ó, versão maceió, medroclão, acabou, já vira um urso hype, entendeu, diferente, que boasso, entendeu? Esse tá lindo, né, vou levar, né, o que você achou? É, papai, não é o E.T., o E.T., assim, ó, assim, é, ei, mas tá lindo esse, mas tá lindo, o que é isso aqui, minha linda? Essa é uma escultura. Mas tem nada a ver com o Natal, não, né? Oi, meus bichinhos, como é que vocês estão? Tô, tô correndo, hoje, porque é um dia de, de muito trabalho, muita coisa boa vindo aí pra vocês assistirem, pra gente, pra gente curtir junto, por isso que eu tô aparecendo pouco hoje, é, mas, sem querer ser chato, mas, eu acho que a amizade vem sempre em primeiro lugar, mais uma vez, a nossa amiga aqui, a, da nossa turma, Thaís, tá na roça, e, eu quero muito pedir a todo mundo, assim, que goste de mim, de verdade, quem não quiser, também não vota, vota assim, batendo no seu coração, Se você tem outra pessoa torcendo lá dentro, fique à vontade, certo? Agora, gente, postei aquela foto lá que eu fiz, tudo de preto, pelo amor de Deus, é um tipo, é um tipo de foto bem diferente, que eu, que vocês sabem que eu, não, não posto aí, mas, sabe quando você quer fazer, tipo, um personagem do filme que você assistia lá nos anos, não, aí, sei lá, comentem lá bastante pra mim, sabe? Hoje eu tô querendo ser, sabe aquele dia que você quer ser, que você quer que as pessoas, assim, tá massa, Carlinhos, é isso aí, não tem aquele dia que você quer que as pessoas fiquem, vamos lá, um biscoito, pronto, é hoje, entendeu? Espero que vocês gostem da foto, lembrando que eu não fumo, tá, gente, fui só pra compor aquele personagem daquele, daquela moto e tudo mais, mas, ai, sei lá, gente, mas ficou massa a foto, ficou bonita, olha lá, tá lá no meu feed. Professor, eu não sei como é que canta em inglês, mas, eu vou cantar, eu vou cantar um pouquinho, assim, da melodia, sei lá, pra ver se você sabe que música é essa, aquela, This is all, this is all, this is all, hey, this is all, hey, na moral, ô terra linda, absurdamente linda, é essa, Marcel, diga aí, Diga se existe, ó, ó o céu, acho uma nuvem, ó pra isso.